Conquistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gavião de fogo, filho do pai de santo, eu vesto o manto pra cobiça não pegar É lá andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Isso mesmo, venenoso Eric vs. Posca e Big Mike Geral com a mão pro alto, vamos deixar esse MC em choque Aê, chega com a mão pra cima aí rapaziada, todo mundo, vamos passar a energia sincera Segundona, não pode desanimar, tá ligado? Eh, PLI pra você eu não vou pedir desculpa, aí meu truta Sem maldade você não tem conduta De novo eu não vou pedir desculpa Casaco da CD, banheirão estacionado É melhor cê dar multa Cê quer falar de estacionado Não é blusa disso, mano Aqui tá escrito MyRig Pra você ver como que você é cuzão É Pink Floyd, Mayweather Você perde em MyRig MyRig não, porque eu não sou Mac Gregor O branquinho não me entende Eu devo tá falando Gregor Na verdade, só truta Não paga de Mayweather Se quando cê pega o bike representa as Bayweather O que cê falou de mim? Eu sou uma banheira, viu? Você vai morrer afogado Eu sou um maio aqui nesse meu tsunami Você é um peixinho, peixinho trouxa Cala a boca, meu parça Tá ligado que eu vou matando nesse beat Você não é flode, meu herdeza Não é maconheiro, quebrada é flode, meu weed Pega, é parça Cê tá ligado, você é um comediante Cê é maldade, eu não vou nem responder Porque seus versos são todos irrelevantes Então pode pacuzão, cê tá ligado Que eu chego aqui rimando Vou mostrando pra você Que você veio até falar de Floyd Mayweather Só que cê sabe, parceiro, rimando Comigo só as rimas é merda Hoje você é tipo um traidor Te chamo de Judas, cê se vendeu por elas moedas É moral, você só me causa ira Oh, bro Para de falar todas as suas mentiras Pô, pô Sabe que quando eu rimo Você suspira Falou de trair, mas ela é o mar Você é a traíra Olha só A única traidor que eu vejo aqui é Você ser um patife Vai com os palmeirenses Seu corinthiano de Araque Trouxa! Corinthiano que é corinthiano Filho, nunca põe o Palmeiras no ataque Palmas dessa batalha família Palmas dessa batalha Vamos lá Barulho pro Basque e Big Mike Venenosa e Yorick 1 a 0 Basque e Big Mike Venenosa terminou, começa Aê, chega aí, chega aí, chega aí Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Ou você veio pra bater Ou você veio pra apanhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Olha só, flambeira Não vai passar no pano Porque o Timão, eu sou sempre fiel, meu mano Nunca que eu aceitaria Camisa verde, deu aqui nesse copo Nunca que a gente cria Demorou cê, Timão Só que cê não é dado avião Só que sua estrutura física É maior que o pavilhão Meu 13 é a camisa Sem maldade, eu não entendo Qual que é a sua brisa Cê não entende qual que é a brisa Vou mostrando pra você Como que eu faço Que estaria aqui com amor Porque meu verso tem valor O Big Mike rimando É traíra, é história de pescador Eu não sou pecador Olha o que eu rimo Eu vou explicar Porque eu tava assistindo Na verdade E explicar pros homens, pros meninos Eu tava feliz Porque tinha um jogador de futebol Me aplaudindo Isso é muito bonito Mas pode aplaudir Mas você para de chupar O Palmeiras e você é um trouxa Vira essa bundinha Que agora eu vou te ensinar a gozar Caralho 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 Eu ouvi Orochi Quando eu tava fazendo rima Mas não ia imaginar Que eu ia tomar ideia Do tamborzão de gelatina Eu não tô entendendo Qual que é a parada Mano, que que é isso Essa mina é feia e morçada Tudo bem, não importa o que você fala Vou rimando na outra vida Citei até o Judas Só que cê sabe Cê precisa de ajuda Aê Cê se pendeu Oceano Se eu sou triângulo ou não Eu sou hexagonal Porque quando cê entra no meu triângulo Você fica sem sinal Então presta atenção Que eu digo Não é momento É triângulo Mas é L1 Porque minhas rimas é lançamento Vamos lá Vamos lá Barulho pra venenosa E Henrique Basque, Nicky e Mike Basque, Nicky e Mike Próxima fase É Basque Não respondeu Até nada Hein parceiro Responde aí Então